Parou? Eu vou fazer um pedido pra você Tem como você ficar na sua casa nessa quarentena aí, meu mano? Pra não dar uma espalhadinha no corona? Principalmente pras pessoas maiores de 80 anos É onde tem mais risco, né? Mas, poxa, se você for um cara forte com o vírus aí Não quer dizer que você é muito forte Você pode se prevenir Como é que tá seu quarto aí nessa quarentena? Tem que tirar o prato daí, viu? Tem que levar o copo na pia Tô vendo esse bagulho aí Teve aquela situação, eu tinha que ir pra escola Mas aí você prefiro ficar dormindo Prefiro ficar dormindo E de repente, pá, ficou em casa? Esse é o momento Fica em casa, meu amigo Vendo rimas Esse é o nosso tema do vídeo de hoje Hoje a gente separou rimas pra você ficar vendo em casa Tranquilão, de boa Curtindo a quarentena aí Do jeito que dá Porque a gente vem trazendo conteúdo Pra você não ficar tão sozinho Nós estamos aqui fazendo companhia pra você Fala com nós aí, vamos de vídeo Ele tomou um charrito e queria dar um trioco E me leva pra casa aqui Eu tô muito louco Eu tô fazendo uma tampa é ser fã Vai vendo que agora de você eu não sou fã Aham, 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 aham Não, essa é a Mito Ela é a Irapute E agora eu sou em Tivo Olha o brinquedão na tua vacina E se se fudeu É tipo Irapute E o gênio aqui sou eu O que gênio é que você é Vai vendo que agora eu sou pé debaixo do meu pé Sabe por que cê dá um palpite Sou gênio negão do Aladio Eu sou o Ipute Ôàu Mas que a vacina é vivo O pote apertou Apertou tanto o Eliminhe Que o olho foganicial Ôàu 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 Ôà 엄청 Sinceramente mano, para e pensa, depois do Bolsonaro ser Messias é uma ofensa Que ofensa, fazendo um freestyle ofensa é minha rima e ela é propensa Na moral, como o Danone de colherzinha, eu chupo o Danone pra treinar com as novinhas Pra treinar com as novinhas, sem maldade pode pá Treinou tanto com o Danone e não conseguiu beijar Sabe por quê? Pelo amor, suco de fruta Treinando em frente, espero ser tromboliquidificador Na moral, você tá de touca, em frente espeligo, você é igual o Cris Cai de flexão de boca, aê, já que falou de suco de fruta Na feiura, você sempre ganha na disputa O suco de fruta é ele, eu sou a voz da plebe Treinou com o Danone e não, mas quem beijou foi o Greg Aê, você tem maldade, você é um cuzão E ainda por cima, você perdoa a mina pro seu irmão O que você tá falando de treinar com o Danone e não? Enfiar um pau no seu cú e você virou sorvetinho Ali da ambulância, eu sou sincero Mas depois que eu te matar, a sua mãe vai ter que diz que é o 9-0 Tá ligado? Então escuta Porque eu vou ser de pesado, mano, então segura essa labuta Pega a visão contra mim, você fangou Tu é o cravo, não, você é croque, tu toma rou Aê, bagulho que é sério, tu amarela Troque igualzinho o barulho que faz na tua costela Pega a geladeira, depois abre a tatuaba O nome desse manejo aqui Mas não viu no bloco até agora, não rimou, foi nada Tu tá chapadão de bong, corre se for, tá aparecendo a merda da tua love song Bagulho é muito sério, bagulho é muito sério, bagulho é muito sério E a divina é minha rima, quer fazer minha lombra Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ei, 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 ei Ei, 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 ei Parece a love song, né mano? Aquela que tem um milhão e sua prima tá escutando Eu tô descendendo e comigo agora Então, moleque, eu provo como você só decora Tá ligado? Que eu tô passou a rima, bagulho é muito sério, sou a nase disciplina Ela ouviu teu sonho, ela falou Você é fã do cra, o que é? Eu disse, melhor não Sem estresse Não gosta de mim, mas o meu som você conhece Tá engraçado Anotar o crau que assassino de fã e culpado Ela ganhou o primeiro na improvisação Tua trajetória no rap é pique à Avenida Paulista Começa no paraíso e termina na consolação E aí, termina na consolação É desse jeito que a rima caminha É hip-hop e o metroto tá se perdendo nas linhas Até que você rima bem Composição de um MC São várias coisas e nenhuma Você tem E ó, você é demais Você fica em choque Esse beat é pesado Ganha aqui no Top Rock Nenhuma eu tenho na improvisação Eu não tenho nenhuma e você não Até porque eu explico pra ti Foi sua amiguinha ali que falou que você é MC Ó, tô pra pegar aqui nessa improvisada Pra te provar que você é um excremento Você tá tecidando minha amiga e zoando ela É porque você não sustenta seus argumentos Não tem nada Não é que eu consigo os argumentos Você não passa de sequela É que eu venho pra batalha sozinha Não preciso trazer panela E aí, super solha Só que tu sozinha se ataca É melhor fazer um ataque melhor Porque tu é muito fraca Ó, ó Não precisa de panela Ela chegou e rimou assim Só que pra falar que você deu ramela Eu acho melhor que você tenha panela Só sim pra ganhar de mim É a última de casa Não adiantei o panela e ser pretérito Quer que as minhas rimas eu ganho grito Pelo meu próprio mérito Até porque Olha só No verso aqui a rima caminha Veio de peru Não trouxe a panela Foi logo a cozinha Ó, ó Ó Toma desse cara Mano Agora eu vou provar que é MC E quando eu vou tá levada Não vai mais ter como a plateia confundir Que mais é Sabe que eu faço isso Porque na verdade eu vou ser otário Cê tá percebendo Tá na frente do espelho Olha o resultado Hoje ele não vai ser ao contrário Mano, o que cê não sabe fazer Mano, tá olhando no espelho Faço você desaparecer Mano, agora espelho, espelho meu Mano, nessa aqui que cê perdeu Botar um gurilão que parece comigo Só que nessa batalha que bolsa se fudeu Mano, sabe como que eu chego Cala sua bolsa Sabe que agora eu sou da falha Ele tá falando que vai mostrar uma levada Com a levada Só que você usa em toda batalha NÃO Você não tem balo Sabe como que você não consegue a fusão Você tá falando que tem força Você se ferrou Você não tem forro Você não tem a variação Hein? Sempre continua Não existe que você disse Mano, sabe que agora eu vou matar Na verdade o cara sabe como que nem sabe Que tá parceiro de culpa Cê vai te ferrar O negócio é que você nem dente Nem compreende Sabe por que? Você é fusão Já é o caralho Eu só vou me comprezentar Quando ninguém encontrará o gurilão Você quer variação? Hein? Pra mim você é o PC vejo Hein? Esse freestyle é mercado Hein? Tem que dar conteúdo em falejo Hein? Mano, agora sabe que cê não gosta Mano, cê quer fala de levada Mano, eu quero a sua boca Que eu tenho front stock Hein? Você quer fala de levada Hein? Sabe mano, olha que diria Hein? Já vou te falando agora cara Hein? Mano, que essa é a mercadoria Hein? Mas na verdade você não consegue Meu mano, sabe como que você tá buibop Na verdade o gurilão é falo de igualidade Não parceiro, nem cara, acabou o stock Foi o que eu falei Mano, na cadeira, na cadeira E amigo Mano, você copia a minha em cima Cara, já basta copiar o meu estilo Meu mano, que cê é fraco E aqui você vai falhar Quem tá de perto conhece a minha história Só um preto pobre Lague aqui porque eu tinha que trabalhar Trabalhar Eu não deixo pra depois Eu ia trampar e rimar Trutão, eu fazia era os dois Sabe por quê? Essa é a disciplina Em São Paulo é difícil viver de arte Eu tô vivendo da minha rima Nossa, eles acham que é bom no som Se todo mundo tivesse a mesma oportunidade Tava bom É isso mesmo E respeita no free Otário, eu trampo 12 horas E tenho duas pra dormir Todo mundo tem oportunidade Isso faz parte Até porque que nem eu Você faz parte O mano rima também quanto eu Sem separar Não é questão de oportunidade É coragem de botar as caras Da hora eu já notei Não tinha oportunidade Agora eu criei Vai vendo Agora aliado A batalha mudou pra segunda Vi que Deus tá do meu lado É Vem aqui Ainda tem rima Ainda tem rima Da hora Da hora Aê Trutão Só que infelizmente você é um cuzão Sua oportunidade é vender 12 horas Pra fazer o sonho do patrão Sinceramente Truta Você é inteligente Deus tá do seu lado O diabo tá na sua frente E você só rima pipoca Embala um caralho Moleque Não tem caô Sua derrota hoje Vai ser mais rápida Que o metro Tá ligado Então me entende Se é trimbala Tá, tá, tá Então segura esse meu peito Você tá ligado E olha só Irmãozinho Você foi lá pra Manaus Então virou Indiozinho Um, dois, três Indiozinhos Mas aqui Você vai morrer sozinho E agora minha rima Te mata o zarabatana Representa o Amazonas Assim como represento a rua Ei, pode pão Moleque Se assemelhe É no Rússio São Francisco Você morre afogado nele Falou que zarabatana E tem zarabatana Você Pensa rima Nunca Será bacana É, copiando minha rima Na moral Grau Que seja Foi melhor Na sua vida Porque cuzão Onde que você tá representando Na moral, parceiro É melhor se ir aposentando Eu já fui melhor mesmo Pode crer Mas até que eu tô tomado pra caralho E eu rimo mais do que você Foi do instru Eu sou bisneto de índio Bisneto até de alemão De italiano De baiano Da gema Que é coração Eu sou miscigenado E todo mundo também é E não vai se acordar pele Que diz quem é rei ou zé Você é zé pela postura Por isso meu mano Vou abalando sua estrutura Você é a xuxa Eu vou falar Dois patinhos foram passear Mas nenhum voltou de lá Tudo bem Que eu faço sem receio Pode ser um pato na lagoa Mas você que é um pato feio Que aqui Tudo bem Sorrindo Não tem problema você engasgar Você cavar Porque o ser humano é falho Mas eu faço o meu freestyle E você tá ligado Eu bato no peito Porque que você tá gaguejando contra Alvini Isso é medo ou é isso? É respeito Você sabe Faça rima na hora do começo ao fim Que rima foda de 2016 Que o Correio mandou pudim Você tá ligado mano Presta atenção aqui em cima da batida Claro que eu te respeito mano Você faz parte dessa família Tá ligado eu da família Eu faço o meu freestyle agora mano Você sabe agora que é repetido Eu sou da sua família Mas eu cheguei Se prepare Eu virei o preferido Entendeu? Mano eu te bato na base Eu faço minha rima aqui na levada Você manda todos trocadilhos Toda semana E ninguém aqui fala nada De novo isso Pelo amor de Deus No improvisado Como você é o favorito Se eu que sou o Gru O malvado Você tá ligado Mano vai pra casa ficar com buff Você não é o mini on Eu te deixo em off Ele é o Gru Tá ligado Eu faço freestyle agora Você sabe Minha rima é muito bela Você fala que é o Gru Na verdade é o mini on Porque quando eu ouvi O cantinho sempre amarelo Entendeu? Amarelo Você fica sempre amarelado Mano não dá Porque hoje o cantinho Já foi superado Oh aprende como se faz rima Sabe trota Que eu tô nessa trilha Cante nunca amarela Nunca amarela Ganha batalha Até em Brasília Oh Você tá ligado Você é um vagabundo Sabe por que você nunca foi Pra batalha dos amigos Porque você só fala mal De todo mundo É meu amigo Pra você que já não está Mais aguentando a quarentena Calma que só falta um pouco Logo logo o país libera Então cola com nós E muito obrigado aí Por ter ficado até o final aqui Ouvindo esse humilde apresentador Aqui divulgando o trabalho Na descrição desse vídeo Onde você pode clicar E acompanhar O nosso trabalho Muito obrigado De verdade De coração Satisfação E eu gostaria que você Por favor Desce o like no vídeo Pra ajudar a gente A bater a meta de um milhão Você já sabe como é que funciona Todo vídeo a gente fala isso E você já está aprendendo Então satisfação total Quem está falando aqui é TH Até o próximo vídeo É nóis Tchau 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 E aí